E olha, na nossa cozinha, até comecei a salivar, gente, porque olha, quando eu soube dessa receita que eu adoro, eu já comecei aqui, ó, a salivar, já tô desejando, olha, na nossa receita de hoje, a gente então vai ensinar um bombom de floresta negra pra você. Então, começa aí, pega o teu papel, pega a tua caneta, que já já a gente vai te ensinar, então, essa receita deliciosa. Já já não, vamos começar logo, né? Pode ser? Vamos começar logo aqui da nossa cozinha? Olá, bom dia, tudo bem? Prazer conhecê-la. Prazer, com quem eu falo? Com a Cíntia. Com a Cíntia, gente, a Cíntia, você já é uma parceira aqui do Programa Bom Demais, né? Já, já. Com a Estefânia, já participou algumas vezes, né? Coisa boa. E agora me conta, Cíntia, é fácil ou é difícil fazer essa salivar? Facílimo, facílimo. Dá pra fazer com a criançada, dá pra fazer sozinha, dá pra fazer pra vender, pra comer, pra tudo. Muito bom. O que é que a gente vai utilizar, então, nessa receita de hoje, dessa sexta-feira? Porque sexta-feira combina também com Netflix, combina com filminho, docinho, você pega lá a panela e fica lá, ó, comendo aquele docinho, eu adoro. Sim, eu também amo. Não é à toa que é minha função, que é meu trabalho. Você trabalha só com doce? Só com doce. Por que que você resolveu se especializar na doceria? Começou com, eu falo muito, começou com uma brincadeira de menina e virou, assim, a minha paixão. A confeitaria virou a minha paixão e é a profissão que eu desejo seguir aí por muitos e muitos anos. Você é daquelas que ficava do lado da sua mãe, mexendo na panela? Sim. Ô, mamãe, deixa eu mexer a panela. Lambendo o pote com bolo cru. Deixa eu lamber o pote de bolo cru. É, sou eu. Me define. Ainda hoje eu faço isso. Você acredita? Coloca o dedo assim na panela. É bom, né? É maravilhoso. É bom demais. Olha, então a gente vai com os ingredientes dessa nossa receita de hoje, que é um brigadeiro de Floresta Negra. Um bombom Floresta Negra. Ou melhor, um bombom. Eita, gente, olha só a foto aí que a gente tá vendo desse bombom de Floresta Negra. E a gente vai agora com os ingredientes. Fala aí pra gente. Ó, os ingredientes. Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas colheres de leite em pó. Aí você pode usar ou leite em pó ou chocolate em pó, que também fica muito gostoso com ele de chocolate. E aí você pode usar cereja em caldas, a gosto. E aí, pra gente fazer a casquinha, tem essa opção aí que tá na foto com a forminha. Mas pra quem não tem forminha, eu trouxe aqui uma opção muito prática que você pode fazer em casa mesmo. E aí a gente usa também cobertura fracionada pra fazer essa casquinha do bombom. Muito bom. Você trouxe aí essa opção do bombom. Eu, quando eu olhei, eu pensava até que era brigadeiro, né? Porque ele é redondinho, ele parece realmente com brigadeiro. Mas também tem a opção desse chocolate quadradinho. Como é que faz pra fazer? É uma forminha de acetato. Como é que faz pra fazer? Foi ótimo, né? Como é que faz, né, então? É com uma forminha própria de acetato. Mas pra quem não tem, né, pra quem não pode comprar agora ou pra quem não quer investir nisso, você pode fazer essa opção aqui que também fica com a casquinha perfeitinha e fica lindo. Coisa boa. Então, ó, já já você vai aprender a fazer esse bombom de floresta negra delicioso feito pela Cíntia aqui, nossa parceira do programa Bom Demais, né? Que mais uma vez está aqui colaborando com a cozinha do programa. Já já, então, a gente vai aprender essa delícia, tá bom? A gente volta aqui com a nossa cozinha. Bora. A Cíntia tá aqui ensinando pra gente um bombom de floresta negra, que ela tava de Zé Libre, é fácil, viu? É fácil. Pode fazer que é fácil. Qualquer pessoa pode, então, preparar essa deliciosa receita. Eu já ofereci pra Amanda, viu, gente? Por isso tá esse buraquinho, ó. Tá esse buraquinho aqui porque a Amanda Sante já entregueu dela ali. Tá uma delícia, né, Amanda? Sem dúvida, tá muito gostoso. E, ó, conta então pra gente, Cíntia, o que que a gente vai, então, colocar primeiro aqui na nossa cozinha. Essa receita é muito fácil, muito prática. Só são dois passos, praticamente. A gente vai começar com o leite condensado, tá? A gente vai colocar o leite condensado aqui na panela. A gente vai fazer um brigadeiro, mas é o brigadeiro de enrolar, que é aquele que é mais firmezinho o ponto. E o creme de leite. Aí aqui você pode colocar ou o leite em pó ou o chocolate em pó, que das duas formas fica muito gostoso. Aí aqui eu vou misturar antes de ligar o fogo, só pra misturar bem os dois ingredientes, tá? Muito bom. E agora é só mexer até dar o ponto. A gente passa quanto tempo aí mexendo, hein, na panela? Em média uns 10, 12 minutos. Eu gosto de deixar sempre em fogo alto, porque pro brigadeiro não ficar aquele chiclete, sabe, que gruda na boca. Sim. Aí fogo alto, 10 a 12 minutos, tá pronto. Muito rapidinho. Então tá aí só um abandono na panela, viu? Um abandono. Mexendo sempre. Não, colega, porque senão é perigoso você perder a sua receita. Mexendo sempre. Aí agora aqui eu vou ficar mexendo até dar o ponto. Tá certo. Olha, então enquanto a Cíntia mexe e mexe e remexe, olha, a gente volta aqui com o nosso quadro de cozinha. Miralda, depois você vai experimentar aqui o nosso bombom, tá? De floresta negra. Tá bom, não tá, Amanda? Cíntia arrasa, gente. Obrigada. Muito bom. Olha, a Cíntia já fez ali o... Eu fiz aqui o brigadeiro já. O brigadeiro branco, né? É, o brigadeiro branco. Isso. E aqui a gente já tem o brigadeiro também? Aqui eu tenho o brigadeiro preto que eu trouxe já pronto, porque precisa esfriar. Certo. Precisa colocar na geladeira, ele precisa ficar bem frio mesmo e bem firme. E já já a gente vai fazer então a casquinha do brigadeiro. Isso. Do nosso... Do nosso bombom. Do nosso bombom. A gente já tá aqui quase encerrando, quase finalizando a nossa receita. Você tá aí no processo de enrolar isso? Agora é assim. A gente vai enrolar depois do docinho frio, o brigadeiro já tá frio. Vamos supor que é esse aqui, já tá frio. A gente vai pegar, vai porcionar, você pode usar uma balança ou no olho mesmo. Aí a gente vai abrir assim, ó. Como se fosse um pastelzinho. E vai pegar uma cereja, colocar bem no meio e fechar como se fosse um pastelzinho e enrolar. A cereja, geralmente, ela vem com aquele cabinho, né? Só tirar, né? Só tirar. Só tirar. É muito prático. Aí você pode só tirar. E aí, na hora de passar o chocolate, é que a gente vai precisar das luvas, tá? Porque senão vai ficar uma melequeira, não vai dar certo. E aí a gente vai colocar aqui as luvas. Você pode usar qualquer luva. Pode ser aquela de plástico ou essa vinílica também que dá certo, tá? Muito bem. E aí a gente vai pegar um pouquinho de chocolate. Essa parte aqui é pra substituir a casquinha. Aí a gente vai pegar um pouquinho de chocolate na mão mesmo e vai envolver esse bombom. Olha aí, realmente, se não tivesse a luva, a melequeira ia ser grande, Cíntia. Minílica ia ser enorme. Aí, ó, você faz uma camadinha, coloca no papel manteiga e aí leva pra gelar. Você pode repetir esse processo quantas vezes você quiser que fica perfeito. Fica parecendo brigadeiro mesmo. Maravilha. Já já a gente volta pra nossa cozinha aqui já pra experimentar, viu? Pronto. Venham com a galera toda. Venham com a Marina, venham com a Dani, Amanda, Mirella, todo mundo aqui pra experimentar esses docinhos, viu, gente?